Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E bote seu chapéu, vista seu terno onde risca de giz e dê play nesse Nerdologia sobre Al Capone e a máfia da lei seca. Al Capone foi um dos mais conhecidos chefões da máfia ítolo-americana e, por isso, ele é o personagem inaugural do Nerdologia sobre Criminosos da História, uma série especial de 12 episódios, um por mês, sobre criminosos famosos e a época em que eles viveram. Nascido no Brooklyn, Nova York, exato 120 anos atrás, Alfonso Gabriel Capone era um dos nove filhos de um casal de imigrantes italianos, um barbeiro e uma costureira. O nome original da família era Capone e foi mudado na chegada aos Estados Unidos por causa da pronúncia, uma coisa comum em muitas famílias de origem imigrante. Desde a infância, Al Capone era conhecido por um temperamento explosivo. Ele foi expulso da escola por agredir uma professora. Aos 14 anos, Al Capone deixou os estudos e passou a trabalhar fazendo bicos. Em um deles, como segurança de um bar, ele se meteu uma briga por conta do seu temperamento e ganhou cicatrizes no lado esquerdo do rosto. Se vocês repararem, todas as fotos posadas de Al Capone, ele está virado, mostrando o lado direito do rosto por não gostar das cicatrizes. Isso levou ao apelido Scarface, mas que não tem relação com o filme do Al Patino. Além de bicos, o jovem Capone também fazia pequenos golpes em gangues locais. Uma dessas gangues era dos Cinco Pontos, um bairro de Manhattan formado por imigrantes irlandeses com alguns italianos. Nessa gangue, ele conheceu um gangster chamado Johnny Torrio. Quando Johnny foi para Chicago, contratado por um chefão da máfia, ele levou Al Capone junto. Na mudança, Capone tinha 20 anos de idade. O ano de 1920 foi decisivo para Al Capone e para a máfia nos Estados Unidos. O chefão que contratou Johnny era um calabrese chamado Big Jim. Sempre de ternos brancos, ele controlava os bordéis e as apostas em boxe na cidade. Capone adorava boxe e beisebol e trabalhava como promotor de lutas. Na verdade, ele coletava apostas. Nesse ano, entrou em vigor a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proibia a venda de bebidas alcoólicas. Johnny e os integrantes da gangue viram oportunidade de negócios. Fabricar e vender ilegalmente bebida. O chefe Big Jim, entretanto, não aceitou o novo ramo, achando que ia chamar muita atenção da polícia. Coincidentemente, Big Jim apareceu morto com diversos tiros e até hoje tem gente que suspeita que foi Capone o cara que puxou o gatilho. Johnny Torrio assumiu o comando da gangue, com Capone como seu número dois. Ambos tinham interesse principal, ganhar dinheiro. Pra isso, reorganizar a gangue, agora chamada de Chicago Outfit, como uma verdadeira empresa. De fachada, claro. Por conta de guerras entre gangues pelo controle de locais de venda e distribuição de bebida, Johnny decidiu se aposentar em 1925, após ser ferido em uma emboscada, e voltar para Itália, agora rico. Esse retorno não durou muito tempo, por causa do governo italiano. Mas, aos 26 anos, Capone tornou-se o chefão da principal gangue de Chicago. A gangue extorquia comerciantes e empresários, que tinham que aceitar Capone como um sócio em troca de proteção. Sócio mesmo, não é só expressão. Isso permitia que Capone fosse visto como um homem de negócios legítimo e fornecia meios para lavar o dinheiro das apostas, prostituição e da venda de bebida ilegal. Claro que ajudava o fato dele chantagear ou subornar basicamente a cidade inteira, incluindo a polícia. Em valores de hoje, especula-se que, no auge, o Chicago Outfit movimentava 900 milhões de dólares por ano. O contexto histórico que fez já o Capone uma figura tão conhecida uniu as maiores levas de imigrantes europeus para os Estados Unidos e a era da proibição de bebidas alcoólicas. Você já deve ter visto em filmes que os mafiosos traziam um rum do Caribe para vender nos Estados Unidos. Capone também fez isso, mas essa rota era mais comum para a máfia de Nova York. Capone trazia principalmente whisky de centeio feito no Canadá, pelos grandes lagos, além de fábricas pequenas clandestinas locais, que faziam cerveja ou um destilado feito de milho, chamado popularmente de moonshine. E o fato dos mafiosos terem que muitas vezes fugir da polícia dirigindo caminhonetes carregadas de bebida ilegal originou as corridas de carro nos Estados Unidos. A venda legal de bebida e a jogatina fizeram de Al Capone um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos. E todos sabiam que ele era um gangster, mas ele era socialmente aceito. Colecionava ternos extravagantes, usava sempre chapéus, fumava charutos e era visto publicamente com mulheres famosas. Basicamente, a imagem que você tem de um mafioso, construído em filmes e em jogos, mas inspirado pela cobertura da imprensa ao famoso e excêntrico Capone. Ao perguntar o que ele fazia, ele respondia que era um homem de negócios que dava o que as pessoas queriam. A proibição de bebidas durou até 1933, quando a emenda da Constituição foi revogada por outra emenda, a única até hoje na história dos Estados Unidos. A revogação aconteceu principalmente por motivos econômicos. Após a grande crise de 1929, o governo precisava de novas fontes de receita. Com o novo presidente, as bebidas foram novamente legalizadas. Bares e destilarias puderam empregar pessoas, o comércio pagava impostos e também diminuiu o poder das máfias. Um evento mudaria a imagem de Al Capone para sempre. Consequência da guerra entre gangues, como a que aposentou Johnny, especialmente entre gangues de italianos e de irlandeses. Em 14 de fevereiro de 1929, sete membros de uma gangue irlandesa foram executados, no que ficou conhecido como Massacre do Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Muito provavelmente foi a mando de Capone. Al Capone, embora conhecido publicamente e tido como personagem pela imprensa, ainda tinha o seu temperamento difícil e era um cara violento. Ele adorava golfe e isso era pretexto para um capangaceu sempre acompanhá-lo com uma sacola de tacos de golfe, que na verdade continha um exemplar da famosa submetralhadora Thompson. Capone era bom de mira, embora nunca tenha sido provado que ele matou alguém pessoalmente, embora nenhuma pessoa que ofendesse ou que ele suspeitasse de traição tenha sobrevivido. Isso sem falar na famosa história de que ele matou um capanga traidor com um taco de beisebol, cena que foi reproduzida no filme Os Intocáveis, que conta como ele foi preso. No mínimo, 30 pessoas morreram por consequência direta de atos ou ordens de Capone. A brutalidade e repercussão do massacre fizeram com que Capone perdesse popularidade e as autoridades eram pressionadas a caçar os mafiosos. No ano seguinte, ele seria declarado inimigo público número 1 em Chicago e sua prisão era o principal objetivo da polícia. Só que isso era difícil. Ninguém falava nada, seja por lealdade, seja por medo de sofrer alguma coincidência, como ser atropelado três vezes pelo mesmo carro. Capone sequer tinha conta no banco, ele não tinha nenhuma propriedade em seu nome. Ele foi preso várias vezes por crimes menores. Chegou a ser preso em Miami, onde tinha uma mansão, por vadiagem, já que ele não estava em nenhum hotel e não tinha casa oficialmente. Passou alguns meses preso na Filadélfia por portar uma arma registrada em outro estado. Ele finalmente foi condenado a 11 anos de prisão em 17 de outubro de 1931, mas não por seus crimes violentos, por sonegar impostos. Uma unidade especial da Receita Federal foi encarregada de investigar Capone, autorizada pela promotora que ficou conhecida como primeira dama da lei. Afinal, como o cara vivia uma vida luxuosa, sem nada em seu nome. Capone foi diagnosticado na prisão com crises de abstinência de cocaína e distúrbios mentais consequência da sífilis, contraída na juventude quando trabalhava em bordéis. Embora tivesse casado aos 19 anos com uma filha de irlandeses, Capone passou boa parte da vida em festas. Ele foi um dos primeiros prisioneiros da famosa prisão de Alcatraz, mas ficou preso apenas até 1939, quando recebeu indulto pela sua saúde frágil por causa do estágio tardio da doença. Pelos próximos anos, com a saúde debilitada, Capone viveu entre hospitais e sua mansão em Miami, onde morreu aos 48 anos de idade e entrou para a história como um dos principais gangsters e símbolo da Era da Lei Seca. E agora, em toda a última terça-feira do mês, veremos mais sobre famosos criminosos da história no Brasil e no mundo. Nos comentários do Neurodologia sobre os Astecas e o México pré-hispânico, perguntaram se os Astecas tiveram contato com os indígenas norte-americanos. Bem, os Astecas são indígenas norte-americanos, tanto pela posição geográfica do México, quanto pelo fato de terem migrado de áreas desérticas que hoje estão dentro dos Estados Unidos, o que talvez tenha sido o sentido da pergunta. Os Astecas e os Apache, conhecidos por conta dos filmes e séries de faroeste, são primos, por assim dizer. Perguntaram também se as caveiras mexicanas possuem origem com os povos mexicas. Sim, o Dia dos Mortos Mexicano tem suas origens milhares de anos atrás e tornou-se uma celebração católica com o sincretismo de tradições indígenas com o rito cristão. A origem das caveiras pode estar nos deuses que guardavam o mundo dos mortos e que, novamente, eu nem vou tentar falar o nome. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre gangsters da história e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri